Vem! Jotinha, divulga as ruas! Fala o kit! Fala no jabô! Pra dançar coladinho! Vem comigo, vem comigo! Ainda sinto o teu cheiro Ao amanhecer Eu sem você as noites são tão frias Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Eu sinto o meu sonho contigo Preciso te encontrar Meu amor Por onde andarás? Será que ainda sente saudades Da nossa forma de amar? Onde estás? Traga de volta esse amor A saudade bate o meu peito A minha paz acabou Onde estás? Onde estás? Por onde andarás? Quero te encontrar Oh meu amor 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 Ao amanhecer Eu sei você as noites são tão frias Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Eu sinto o meu sonho contigo Preciso te encontrar Meu amor Por onde andaras? Será que ainda sentes saudades Da nossa forma de amar? Onde estás? Pra devolver esse amor A saudade invadiu meu peito A minha paz acabou Onde estás? Por onde andaras? Quero te encontrar Oh meu amor Quero te encontrar amor Quero te encontrar amor Quero te encontrar amor Show! Olha o quente No pancadão E no partidão Jotinha Divulgações Pode mais Enchei Por onde tu andas Que não vem mais me ver No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papazinho Quando você precisar É pra dançar Por roco quente Ao vivo! Por onde tu andas Por onde tu andas Que não vem mais me ver Por onde tu andas No mesmo lugar Espero por você Espero por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papazinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te chamar de papazinho Quando você precisar Ao vivo! Ao vivo! Vem me procurar Vem me procurar Vem me procurar Como o meu corpo reclama Minha cama te chama Vem me procurar 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 Vem te amar Vem me Raymond Vem me procurar Vem aqui pra minha casa Já estou ficando louca Querendo o seu amor Já faz tempo sem você Preciso do meu calor Não some amor, não some amor, não some amor Preciso de você Sentir o seu calor Não some amor, não some amor, não some amor Preciso de você Sentir o seu calor De vez de você ficar nesse lugar Vem logo me procurar Meu corpo reclama, minha cama te chama Vem logo pra me amar De vez de você ficar nesse lugar Vem logo me procurar Meu corpo reclama, minha cama te chama Vem logo pra me amar Hoje eu estou sozinha só querendo ser uma moça Padinha pra mim, será que vai rolar? Uma mulher também pode ser desenrolada Se você é safadinha, sou garotaça Uma mulher também pode ser desenrolada Deixa louco assim, tá bem aqui pra minha casa Já estou ficando louca Querendo o seu amor Já faz tempo sem você Preciso do seu calor Não some amor Não some amor, não some amor Não some amor Preciso de você Sentir o seu calor Não some amor, não some amor Não some amor Preciso de você Sentir o seu calor Música Jatinha Divulgações Apenas de amor Me fala alguma coisa antes que eu decentei Ao menos um valor Toco o vaso na mão também pra caramba dizer Apenas de amor Me fala alguma coisa antes que eu decentei Ao menos um valor Toco o vaso na mão também pra caramba dizer Eu tô morrendo de saudade de você Eu tô morrendo de saudade de você É hora dos seus vão fechar o batalhinho O que me resta agora é a virote no posto de gasolina E na verdade não dá problema antes de esquecer Apagar dentro do copo de uísque à água Na sua causa eu tenho a beber Pra tirar o gosto do seu beijo eu tô comendo água Atenda aí amor Me fala alguma coisa antes que eu decentei Ao menos um valor Toco o vaso na mão também tá querendo dizer Atenda aí amor Me fala alguma coisa antes que eu decentei Ao menos um valor Toco o vaso na mão também tá querendo dizer Eu tô morrendo de saudade de você Eu tô morrendo de saudade de você E na verdade não dá problema antes de esquecer Apagar dentro do copo de uísque à água Na sua causa eu tenho a beber Pra tirar o gosto do seu beijo eu tô comendo água Atenda aí amor Me fala alguma coisa antes que eu decentei Ao menos um valor Toco o vaso na mão também tá querendo dizer Atenda aí amor Me fala alguma coisa antes que eu decentei Ao menos um valor Toco o vaso na mão também tá querendo dizer Eu tô morrendo de saudade de você Eu tô morrendo de saudade de você Eu tô morrendo de saudade de você Esse sorrinho é diferente, quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo, só tá faltando você Prepara o celular pra gravar o Tik Tok Simbora cola o quente, solta aí que eu quero ver Vai jogando, de ladinho, de ladinho, vai jogando De ladinho, de ladinho, vai ficando Rebolando sem pé Vai jogando, de ladinho, de ladinho, vai jogando De ladinho, de ladinho, vai ficando Vai descendo sem pé Esse sorrinho é diferente, quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo, só tá faltando você Prepara o celular pra gravar o Tik Tok Simbora cola o quente, solta aí que eu quero ver Vai jogando, de ladinho, de ladinho, vai jogando De ladinho, de ladinho, vai ficando Rebolando sem pé Vai jogando, de ladinho, de ladinho, vai jogando De ladinho, de ladinho, vai ficando Vai descendo sem pé Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai jogando, rebolando sem pera Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai jogando, de ladinho, de ladinho Vai quicando, vai descendo sem pera Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal